Pela segunda vez em menos de um ano, o príncipe Carlos está infetado com Covid-19. Sem adiantar detalhes, a Casa Real Britânica revela que o monarca está em isolamento e que apesar de ter estado recentemente com a rainha, Isabel II não manifesta sintomas da doença. As imagens que vemos são de Carlos e a mulher Camila esta quarta-feira à noite numa recepção no Museu Britânico em Londres, uma festa onde se cruzaram com dezenas de pessoas, incluindo o ministro das Finanças do Reino Unido. O príncipe Carlos não é o único membro das Casas Reais Europeias doente com Covid-19. Esta quarta-feira soube-se que o rei Filipe VI de Espanha testou positivo para o coronavírus. O Palácio da Zazuela informa que Filipe está isolado e que tanto a rainha Letícia como a rainha Sofia estão bem de saúde. O mesmo não pode dizer a rainha Margarida II da Dinamarca. Aos 81 anos tem sintomas ligeiros da doença e cancelou a participação em eventos oficiais.